Fala pessoal, beleza? Nessa aula vou mostrar pra vocês como corrigir um problema que a gente ficou na aula passada. Antes de iniciar a videoaula, pedi pra vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu comentário. Na aula passada, a gente parou com um problema relacionado ao ID, ok? Quando o ID, deixa eu achar aqui, quando o ID é do tipo byte, ok? Tá, o que aconteceu? Eu expliquei pra vocês que existe vários inteiros em Java, o byte, o short, o int e o long, ok? Só que daí eu fui dar uma olhada na documentação do JPA Hibernate e eu vi que a parte de geração de chave primária autoincremento não está implementada pra byte, só está implementada a partir do short, ok? Por isso que ele está dando erro, mas tanto que não estava dando, no MySQL eu testei aqui, não deu nenhum erro, o problema é mesmo no JPA Hibernate. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que atualizar as nossas entidades e daí, a partir disso, eu vou gerar as tabelas de novo, ok? Tá, então vamos fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente abrir a entidade categoria e vou ter que atualizar. Então, na verdade eu vou ter que atualizar também no repositório dela, ok? Então aqui ó, está byte na categoria. Eu vou mudar para short, ok? Vou mudar para short que eu vi que a partir do short que está implementado, a estratégia de geração identity só consegue tratar a partir do short, ok? Tá, aí eu tenho que abrir também o repositório dele, ok? O repositório dele, categoria repositório, por quê? Porque aqui ó, eu falei que o tipo era byte, então eu também vou trocar para short, ok? Tá, o que isso vai acabar gerando no banco? Quando eu declaro como byte, ele declara como tinyint, quando é short é médium int, ok? Então ele só vai trocar o tipo por um tipo maior, ok? Então ele vai usar um tipo de inteiro maior no banco. Tá, se quiser também aproveitar e atualizar do produto também, alguns me questionaram, ah, posso usar o produto como inteiro? Pode, não tem problema nenhum. É que eu falei, vocês podem usar qualquer um dos inteiros, pessoal, só depende de quantos você precisa. Então, por exemplo, eu posso falar aqui que produto, vamos atualizar então para ficar com um tipo maior. O código do produto é integer, agora você vai também ir lá no produto repository e também troca para integer, ok? Agora eu vou precisar regerar as tabelas, como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir o application.properties e aonde está validate eu vou escrever create, ok? Vou rodar uma vez a minha aplicação para ela iniciar. Opa, deixa eu ver, ela ficou com erros, deixa eu ver aonde, ah, tá. E o erro que deve ter dado foi no teste, tudo bem, vamos aqui no teste. Tá, aqui agora no produto está dando erro, mas na verdade nem está funcionando mais, né? Porque até o categoria aqui, então eu vou até comentar essa linha aqui, não está mais funcionando mesmo. A gente não está mais vendo testes com o JUnity. Se quiser você pode apagar essa classe, não precisa, vou deixar quieto aí. Eu vou comentar, pronto. Apesar que se eu desse o play com erro, não ia dar problema, tá? Porque o erro estava no JUnity e não na nossa aplicação. Então, aí, ó, agora ele criou as tabelas novamente para mim, né? Deixa eu ver, ele falou que deu uma falha para iniciar. Ah, tá, se acontecer isso, foi até bom ter acontecido. Ele falou que não está conseguindo dropar as coisas. Às vezes é bom você ir lá no banco mesmo, você mesmo, e apagar as tabelas. Já aconteceu isso comigo. Então, primeiro eu vou dropar a tabela categoria, produto, quer dizer, e depois eu vou dropar a categoria. Já aconteceu isso, dele não conseguir fazer a criação. Então, aqui ele falou que ele não conseguiu fazer a criação. Vou dar um play de novo, ok? O JPA, a teoria, ele tenta resolver automático, mas ele não consegue. Aí, depende de você interferir, tá? Agora ele criou, ó. Agora ele criou aqui, ó. Ele criou a tabela categoria. Ó, agora é smallint, certo? E criou a tabela produto. Ele está como integer, ok? Certo. Vamos agora, vou voltar aqui para validate, porque eu não quero mais que ele crie as tabelas, ok? Vou voltar para validate. Assim que eu voltar para validate, o DevTools vai recarregar a aplicação, ok? Vamos testar agora, então, para a gente ver se realmente ele vai conseguir inserir uma categoria. Então, aqui, ó, está vazio. Vamos voltar no Postman lá, então. Eu estava aqui. Vamos pegar, então, bebidas. Vamos começar por bebidas, tá? Então, o apontamento está aqui, para o barra categorias. Ah, aproveitando, pessoal, perguntaram para mim se no controlador da categoria tem diferença se digitar barra categorias aqui ou só categorias. Não tem. Vou até deixar como barra categorias para vocês verem que não tem. Tem pessoas que preferem já escrever barra categorias ou escrever só categorias. Ele já entende. Quando você não põe a barra, ela... Quando você suprime a barra, ele entende que a barra tem que estar lá, ok? Tá. Então, agora eu vou dar um send aqui para a gente testar, então. Vamos dar um send aí, ó. Agora deu certo, ó. Então, a minha requisição mandou esse JSON. E olha a resposta que eu recebi. Olha aqui, ó. Código 1, ó. Eu tive um response, uma resposta. Ó, eu tenho um código 200 que deu certo. Levou 465 milissegundos e 193 bytes, ok? Agora, se você for no banco e consultar, ó. Tá lá, ó. Bebidas, ó. Ok? Então, você pode ir mandando agora quantos dias você quiser. Então, eu vou colocar aqui para carnes, por exemplo. Vou dar um send. Outra requisição. Aí, ó. Agora, código 2. E assim sucessivamente. Sempre na parte de cima, você trata a requisição. Ou seja, o pré-envio, as configurações do pré-envio. Aí, você envia com send. E o resultado da requisição, ou seja, o pós-envio, você vê aqui embaixo, ó. Então, esse retorno aqui foi porque eu retornei o salvo. Então, eu estou recebendo 200. E o registro que eu, o registro que eu acabei de salvar. Então, está funcionando o nosso inserir. Agora, os próximos passos é a gente começar a fazer o editar, excluir e outras operações. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais.